Bom dia! Bom dia, Mari! Obrigada! Sim que eu gosto, equipe treinada Esse é meu time do EquiDay Estamos aqui no Parque Bruno Cova Ciclovia para fazer a nossa prova virtual, só que presencial aqui em equipe, a gente vai largar junto cada um faz o seu trechinho na sua velocidade e temos aqui uma estrutura para fazer isso acontecer hoje e eu vou apresentar os integrantes para vocês se liga aí se apresenta Corredores da Zona Norte vou fazer 50 anos em equipe da K eu sou a Nanda corredoras cacheadas vou fazer sete 135 sete alguma coisa Thiago Mota, já apareci algumas vezes nesse canal você está rodado aqui, né? estou virando arroz de festa e vou fazer 5K hoje aqui com a K Eu sou a Ana Benete e a K me convidou para fazer 5km e eu estou aqui emocionada Daniel Lima, sou da Run Brasil tenho 10 para fazer Zona Leste e estamos aí Bora! Bora time! e esse time equipado e esse time equipado aqui meinhas show de mundo de Yez Magic Speed Nova Blast e aqui eu estou de Magic Speed hoje também vamos embora! galera, é só para vocês entenderem qual é a vibe do Ekiden o Ekiden é uma prova de revezamento uma maratona de origem japonesa super tradicional e ele tem essa faixa aqui que é o Tatsuki que é como se fosse o nosso bastão de revezamento então lá eles usam essa faixa para revezar aqui no meu time a gente combinou para não ficar muito extenso a gente vai largar junto então só simbólico aqui vai largar com a faixinha mas prazer gente, esse é o Tatsuki Bora! temos aqui um locutor que vai fazer a nossa largada especial exclusiva vocês já tiveram largada exclusiva? jamais! então vamos! vou falar para vocês que está na sua casa fazendo coisa nenhuma ou coisa tal largada da galera aqui da Ekiden equipe da Karina corredora da vida real 5, 4, 3, 2, 1 vamos! bora esse meio bora corrida porque eu e minha amiga Tiaga a gente não nasceu com a força raiva a gente nasceu para brilhar e aí, gostou daqui? muito bom e olha o visual maravilhoso olha a Nanda olha a Nanda também conhecendo hoje aqui né? e aí, o que você achou? tá bem legal hein? a estrutura tá tudo bacana então bora 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 a Nanda já conhecia a Pico o que você está achando dela? tá muito organizada tá muito limpinha, a gente tá digno tá muito fofa várias pontinhas com banquinho água a Ana é fofa gente e super do bem né? essa galera toda aqui tá comigo hoje celebrando esse espírito de correr numa vibe equilibrada entre corpo e mente bom dia obrigada tem uma pergunta que real eles dão água a água hoje tá com essa as coisinhas né? com a comunicação da equidem mas já normal também tem o posto de água na semana passada tava no quatro e meio a gente até conversou pra talvez colocar mais então vamos ver se esse ponto acaba ficando aqui nas outras semanas também aqui é o dois e meio aqui é o dois e meio aqui é o dois e meio e a gente vai virar e voltar mas é isso então todos os corredores é aberto não precisa fazer nada aí se proporciona esses espaços aqui no parque Brano Thomas curtiram? deixa seu like aí e comenta se você já veio aqui também se você já treinou por aqui gostou né? adorei tá muito maravilhoso tá muito bom mesmo já apareceu o sol e o sol apareceu e bora voltar né time? bora voltar tem ó o Dani já voltou mas fazendo 10 a Josi tá lá a Nanda também e a gente tá no cinquinho eles vão me puxar aqui bom dia Brasil estamos aqui diretamente da ponte estalhada em São Paulo e gostaria que você deixasse aqui no seu comentário se você já veio ou não aqui nesse parque Bruno Covas obrigado a companheira de bancada bom dia qual horário? não gente, você não vai ter horário? não está indo muito bem o importante é participar isso, parabéns parabéns ele é um novo touro ele é brincador bora correr bora 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 chegamos agora cleno suadinho o pessoal tá acabando as distâncias maiores e as vezes eu vim aqui pro Gatorade o cafezinho tá concluído o time tá concluído tá concluído 5 não foi 5.01 tem que deixar sobrar um pouquinho entendeu? é gente é isso mas o que importa é que o deles foram e a gente depois resolve vamos as vezes vamos obrigada gente vocês tão fera Valeu! Valeu! Valeu, TV! Bora!